Joinville, a maior cidade do estado, é conhecida pela tradição do andar e ir trabalhar de bicicleta. É a cidade das flores, do colorido e da beleza das orquídeas, e também da dança. Do clássico ao contemporâneo, o município entra no ritmo dos movimentos no mês de julho com a chegada do Festival de Dança, evento que reúne milhares de bailarinos todos os anos. Mas por aqui, por enquanto, o embalo é outro. O ritmo é o sertanejo. Joinville se prepara para sediar a primeira etapa do festival Os Melhores do Sertanejo. Foram mais de 100 músicos inscritos. Desde hoje cedo, esta turma está empenhada de ouvidos e olhos bem atentos para escolher os melhores vídeos que foram encaminhados para a produção do SBT. E a gente, como instituição de ensino que investe na educação, não apenas a educação básica e técnica, mas também na educação esportiva e na educação cultural, estamos apoiando com muita alegria esse projeto e temos certeza que vai ser um diferencial em Santa Catarina. O nível está bom, nós temos muitas duplas inscritas, então assim, o trabalho de hoje para a seleção dos candidatos vai ser bastante difícil. E no dia 3 de maio, os inscritos selecionados vão se apresentar aqui, na Mítica Outing Bar, casa noturna acostumada a receber atrações sertanejas. A partir das 23 horas, as portarias já estarão abertas, com os três finalistas da nossa região e com os grandes shows que nós estamos esperando, que todos já sabem, Marley Maicon e Dani Rafa. Além de Joinville, também vão ser realizadas outras duas etapas regionais pelo Estado. Então vocês não percam, compareçam, prestigiem, vamos ter a gravação do DVD no show, venham participar conosco. Depois dessa gravação, nós vamos ter um programa ao vivo, vamos marcar essa data, vamos apresentar os nossos candidatos selecionados aqui na região de Joinville, para todo o Estado de Santa Catarina, para que vocês tenham a oportunidade de votar. Vocês é que vão escolher quem é o melhor do sertanejo de Santa Catarina. E já que vai ter voto popular, então você já sabe, você é nosso convidado para fazer do festival Os Melhores do Sertanejo um grande sucesso. Então a gente te espera no dia 3 de maio, na Mítica. Quem sabe o seu preferido seja a próxima estrela da música sertaneja. SBT é emissora da família. Tudo que estiver vinculado à cultura, ao lazer, ao entretenimento, tudo que é voltado para a família, o SBT estará junto. Como estar junto em todos os grandes eventos de Santa Catarina.